Bom dia, então, boa tarde, boa tarde. Estou um pouquinho atrasado porque estava tentando achar um xerox para poder distribuir aqui, mas estava difícil, porque na época de recesso não tem muitas... É, então, mas algumas coisas... Então, qual é o plano para esta tarde? Eu quero que a gente leia um texto do... É uma página só, um texto do Aristóteles, da Ética Nicômaca, do livro quinto, capítulo quarto, onde o Aristóteles explica de uma maneira diferente ao usual. O usual dele e o usual nosso, como um esquema matemático, uma parte da sua teoria da justiça, que é a relativa restituição, que é um dos nossos temas. Então, na primeira parte, eu quero que a gente veja matematicamente como que funciona a justiça restitutiva e a gente puder, na segunda metade da aula, ver como Tomás de Mercado trabalha o tema da restituição relativa à escravidão negra. É, em 1571. Então, uma aproximação ou uma defesa abolicionista em função de uma teoria da justiça econômica. Então, esse é o plano de trabalho, o plano de navegação de hoje. Mas vai ser objetivo, mas intenso. Então, eu sugiro que comecemos... Um texto de filosofia, você sabe, para ser entendido, tem que ser lido sete vezes. A gente pode ler três ou quatro, já está bom, porque somos mais espertos que o resto. Mas, o certo... Uma primeira leitura, o cara fica sabendo do que está falando, mas não está entendendo nada. Você vai ler de novo e vai se distrair. Na terceira, você vai começar a entender. Então, eu quero que a gente faça duas leituras. Uma individual, cada um lê o texto e depois a gente lê partilhado. Mas é uma paginacinha só, então, rapidinho. Estamos no capítulo quarto do livro quinto da ética nicômica de Aristóteles, certo? Ele já vem conversando, o livro quinto dedicado à teoria da justiça. E ele dá uma repassadinha geral neste quarto capítulo dos três tipos de justiça. A outra diz é a corretiva que surge em relação com traçações tanto voluntárias como involuntárias. Opa! Transações voluntárias e involuntárias. É um tipo de justiça entre transações involuntárias. Interessante isso já. Então, esta é a que ele vai chamar de corretiva. Nós vamos chamar de restitutiva. E agora, nas duas sentenças seguintes, ele vai dizer, bom, tem a distributiva, tem a comutativa. Sem usar essas palavras, mas são esses os conceitos. Esta forma do justo tem um caráter específico, diferente do anterior, do primeiro. Com efeito, a justiça que distribui posses comuns está sempre de acordo com a proposição mencionada acima. distribui posses comuns, lucros de uma empresa, certo? Como exemplo. Como que se distribui lucros de uma empresa? Proporcionalmente às ações de cada sócio. O critério é não de igualdade, senão de proporcionalidade. Quem trata das proporções não é a matemática, é a geometria. É isso, não é? Então, a distributiva tem um caráter geométrico, a comutativa tem um caráter aritmético. Não prestem muita atenção nisto, que não é o mais importante. E a injustiça contrária a esta espécie de injustiça é a de violar a proporção. Mas a justiça nas transações entre um homem e outro, entre um homem e um outro, é efetivamente uma espécie de igualdade. E a injustiça, uma espécie de desigualdade. Se no outro caso era a proporção, aqui é a desigualdade. Não é a proporção. É uma diferença aritmética. Não de acordo com uma espécie de proporção, todavia, mas de acordo com uma proporção aritmética. Por quanto, não faz diferença que um homem bom tenha defraudado um homem mau, ou vice-versa. Tem menor importância quem que é o bom do filme, ou o ruim do filme. Você está devendo, você paga. Nem se um homem bom ou mau comete adultério. A lei considera apenas o caráter distintivo do delito e trata as partes como iguais. Se uma comete e a outra sofre injustiça, se uma é autora e a outra é vítima do delito. Portanto, diz, sendo esta espécie de justiça uma desigualdade, o juiz procurará igualá-las. Porque também no caso em que um recebe e outro infringiu um ferimento, ou um matou e outro foi morto, o sofrimento e a ação foram desigualmente distribuídas. Mas o juiz procura igualá-los por meio da pena, tomando uma parte do ganho do acusado. Porque o termo ganho, aplicado geralmente a tais casos, embora não seja apropriado a algum deles, como por exemplo, a pessoa que infringe um ferimento e uma perda à vítima, seja como for, uma vez estimado o dano, um é chamado perda e o outro ganho. Eu fico impressionado com estes textos, porque foram escritos há, quanto? 2.400 anos atrás? Não é do tempo do Getúlio Vargas, é um pouquinho mais para trás. Nem do tempo do Camões, nem do tempo de Jesus Cristo, não, é muito longe. E o cara consegue ser didático, claro, sabe? Sem voltas, sem rodeios. É uma coisa impressionante. Essa é a marca, mas não é porque ele é claro, senão porque a gente gosta e se aproximou muito da filosofia grega que entende que dentro dessas categorias. Se a gente lese isto para um chinês, provavelmente não faça muito sentido, mas nós já fomos, a nossa compreensão, a nossa estrutura de compreensão já tem essa estrutura grega. Então, ele vai chamar Perda e Galho. Ele vai dizer, só para fazer um esquema, já viram estas coisas em algum outro lugar, não é? Ou da filosofia, já, não é? E o povo do direito? O povo do direito também? Mais ou menos? Distributiva? Distributiva é proporção. E aqui tem a comutativa. Não usou ainda essa nomenclatura, mas comutativa significa um a um. E esta é igualdade desigualdade. Então, é aritmética. Dentro desta comutativa, ele vai subdividir a restaurativa. É isso aí que as pessoas em disputa recorrem ao juiz. E recorrer ao juiz é recorrer à justiça. Pois a natureza do juiz é ser uma espécie de justiça animada. Interessante, não é? Porque a justiça é uma entidade abstrata, não é? Uma entidade de razão que se espera, se personifique num juiz. Quando alguém vai demandar um juiz, deposita nele a confiança de que essa razão se materializa nele. Uma espécie de justiça animada. E procuram o juiz como um intermediário. E, em alguns casos, em alguns estados, os juízes são chamados mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o meio-termo, conseguirão o que é justo. O meio-termo, uma palavra rara, mas é uma palavra que é chave na filosofia aristotélica, que é um equilíbrio. Não é um meio-termo matemático, mas, senão, um equilíbrio. O justo, pois, é um meio-termo, já que o juiz o é. O juiz é o quê? É um meio-termo. Se supõe que há uma equidistância entre o juiz e as partes litigantes. Era assim antigamente. Ora, o juiz estabelece igualdade. É como se houvesse uma linha dividida entre partes desiguais e ele retirasse a diferença pela qual o segmento maior excede a metade para acrescê-la ao menor. e, quando tudo foi igualmente dividido, os litigantes dizem que receberam o que lhes pertence, isto é, veram o que é igual. O igual é intermediário entre a linha maior e a menor de acordo com uma proporção aritmética. aritmética. Olha, o grau de refinamento. Muito simplezinho assim, ó. O igual é o intermediário entre a linha maior e a menor de acordo com a proporção aritmética. Por esta mesma razão, é chamado justo. Devido a ser uma divisão entre duas partes iguais, como quem dizesse equitas. E o juiz é aquele que divide os dois, divide a equidade, equilibra. Com efeito, quando alguma coisa é subtraída de um dos dois iguais e acrescentada ao outro, este supera o primeiro pelo dobro dela. É difícil, por isso que ele tem que fazer desenho, tá? Porque não se entende o que significa isso. Mas logo, logo, a seguir, a gente vai entender. Quando alguma coisa é subtraída de um dos dois iguais e acrescentada ao outro, este supera o primeiro pelo dobro dela, visto que se o que foi tomado a um não fosse acrescentado ao outro, a diferença seria de um só. Faz sentido? Diga. Certo. Obrigado, Diego. Qual é a letra que ele usa? Então, tem dois iguais, tá? A e A1. Depois tem B e B1. É isso, né? Então, ele diz, se você tira pedaço deste, isto aqui, você agrega aqui, certo? Certo? Então, o B terá o dobro da parte que lhe foi tirada A. Certo? Matemática pura. Certo? Então, se isto fosse 20%, se você tira 20% de A e dá a B, B não fica com 20% a mais do que A. Fica com 40. Certo? Se o que tira do outro duplica. Se entende? Isso é pura matemática, tá? Matemática A. Portanto, o maior excede o intermediário de um e o intermediário excede de um àquele de que foi substraído alguma coisa. Por aí se vê que devemos tanto substrair do que tem mais como acrescentar ao que tem menos. E a este acrescentaremos a quantidade pela qual o excede o intermediário e do maior substrairemos o seu excesso em relação ao intermediário. Seja as linhas A, A, B, B ou C, C iguais umas às outras, substrair a C de linha A, A, 1 o segmento A, E e acrescenta-se a linha C, C ou segmento C, D de modo que todas as linhas D, C, C exceda a linha A, E pelo segmento C, D e pelo segmento C, F por conseguinte ele excede a linha B, B pelo segmento C, D. Se nós não tivéssemos esse desenhozinho de três linhas não entenderíamos nada. Não temos o desenhozinho de três linhas. Então os que chegaram um pouquinho atrasados não tem. Mas pega pelo celular Ética Nicômaco livro quinto capítulo quarto que tem esse desenho. Tem o texto e tem a fazer ele aqui. ir o A diferença, então, então, dizia, estes nomes, perdas e ganho, procedem das trocas voluntárias, pois ter mais do que aquilo que é nosso, ter mais do que aquilo que é nosso chama-se ganhar, e ter menos do que a nossa parte inicial chama-se perder. Como, por exemplo, nas compras e vendas e todas as outras transações em que a lei dá liberdade aos indivíduos para estabelecerem suas próprias condições. Quando, todavia, não recebem mais nem menos, mas exatamente o que lhes pertence, dizem que é o que é seu e que nem ganharam nem perderam. Logo, o justo é intermediário entre uma espécie de ganho e uma espécie de perda, a saber, os que são involuntários. Consiste em ter uma quantidade igual a antes e depois da transação. Então, aqui tem toda uma teoria do preço justo, da igualdade. Amanhã vou falar sobre o preço justo. Há uma teoria política aqui, segundo a qual os seres humanos vivem em sociedade para e com a única função de um benefício mútuo. Benefício mútuo. Todo mundo tem que ganhar e todo mundo tem que perder. Quando que uma transação comercial é justa? Quando você recebe por aquilo que você vendeu ou por aquilo que você comprou, algo que é exatamente o valor que você ou recebeu ou pagou. É isso? Se você recebe menos trigo do que você pagou, você está sendo prejudicado. Se você recebe mais trigo, você está prejudicando. Certo? Então, a exatidão de quanto você paga e quanto você recebe é o que faz com que você tenha um equilíbrio onde você nem ganha nem perde. Por isso, o slogan clássico do picareta de carro ou de qualquer bom vendedor tem que ser bom para ti, tem que ser bom para mim. E chega um ponto em que passado esse limite vai ser ruim para mim ou vai ser ruim para ti. Vai ser chegando a um equilíbrio, não é? Você chega a esse preço. Quando você chega a esse preço, esse é o preço justo. Certo? Quando você tem uma diferenciazinha, se produz uma espécie de injustiça. E essa diferenciazinha que pode ser pequena, se desequilibra todo o sistema. Porque o sistema só funciona se for para benefício de todos. Se for para benefício de alguns, então o sistema não funciona. Mas não funciona porque Marx não quer ou porque o marxismo cultural haja ruim. Não. Não funciona porque matematicamente não funciona. Porque qualquer coisinha que você tira de aqui, se converte no dobro aqui. E esta diminuição, esta diferença entre D e C e E e A tende a se aprofundar. porque as condições de negociação de D e E e A. É isso? Se produz um desequilíbrio que só tende a piorar. Por isso que você precisa de um juiz, que é uma justiça encarnada, diz o Aristóteles, para reestabelecer uma ordem perdida. E isso se chama restituição. Há uma parte, há uma parte, ele diz ali, que a lei permite... Aí no penúltimo parágrafo, né? No meio da linha aí, onde que diz o número 15. Nas compras e vendas e em todas as outras transações em que a lei dá liberdade aos indivíduos para estabelecerem suas próprias condições. Então, há vezes em que a lei não dá liberdade para estabelecer suas próprias condições de compra e de venda, por exemplo. Por exemplo, que lei não dá liberdade de estabelecer relações comerciais? A lei não dá liberdade para estabelecer pactos comerciais com incapazes, por exemplo. Não pode, né? Com criança, com velhinha, saindo do banco, aí você vende uma coisa para ela, né? Ela paga um empréstimo para ela, né? Manda a senhora um empréstimo. Você não pode fazer negócios... Tem negócios que são proibidos e tem negócios que são permitidos, certo? Bom, dentro desse conjunto de negócios permitidos, há alguns que estão restritos por normas, Procom, etc. Você não pode vender um produto que você divulgou de um tipo e é outro, etc. Há uma série de restrições. Mas há determinadas coisas. Se o sujeito quer vender um anel de diamantes por 10 mil dólares ou por 10 mil reais ou por 10 mil euros, o problema é dele e o outro quer pagar, então paga. Não tem Procom, porque não gostei, porque não era. É um tipo de bem onde essas coisas não pesam. Mas há outros onde existem essas restrições. Quando... Por que que eu digo que isto é uma... Tem uma base política? Política no sentido de... Como que viemos morar em sociedade? Essa é uma pergunta que todo filósofo faz, em algum momento. Aristóteles faz, Platão faz, Hobbes faz, Tomás de Aquino faz. Quais são as respostas? Qual é a resposta que Hobbes dá a essa pergunta? Por que viemos morar em sociedade? Por medo de não morar, não é? Por medo de não morar, não é? Então, se é por medo de não morar, em nenhum momento aparece a questão da igualdade em Hobbes. Mas, em Aristóteles e na tradição clássica filosófica, se supõe que as pessoas... O ponto de partida é que os seres humanos vivem em sociedade porque é bom. É bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Se for bom, só para alguns. E esses alguns não têm nenhuma liberdade para sair dessa sociedade. Porque os seres humanos não têm possibilidade de sair da sociedade. Tem? Tem alguém que possa dizer, não, não quero ser mais brasileiro. Cansei. Certo. Pode? Eu não sei, estou perguntando seriamente. É? Pode ou não pode? É? Tudo bem, mas ele vira monge e vai morar em uma ermita. Pode? Pode? Não quero mais ser brasileiro. Deu? Cansei. Quem que é o homem que sabe das leis? É? Pode? Vai onde? No cartório? Não quero mais? Vai onde? Não ser mais cidadão nenhum. Não quero ser tal de cidadão, não gostei. Não quero. Quero ser gente normal. Eu sou gente. Pronto. Porque sou obrigado a ser cidadão? Não é possível. Sim. Ótimo. Isso. Não. Sim. Tudo bem. Mas... Mas ele... Mas as pessoas podem dizer, não, eu quero ser a pátria. Me submeto às regras locais, tudo, mas não quero ser cidadão de... Não é possível. Não é possível. Podia o cara não ser brasileiro até que o Bolsonaro termine e depois volta. Por exemplo. Mandato. Mas você vai ter que ter outra. É? Não tem como. Não tem. É uma tragédia. Então, não tem nenhuma importância mais... Não tem nenhuma importância em termos. Mas eu estou morando no Brasil desde o ano 80 e sou brasileiro. Cidadão brasileiro. Não só porque pago impostos, senão porque gosto, participo, escolhendo, voto, manifesto, tudo. Tudo. É? Claro. Evidente. E eu não sou mais argentino. Eu não sou mais. É o que disse. Mas eu entro com um carro brasileiro. Eu brasileiro. Entro com um carro brasileiro na Argentina. E o cara olha assim, com a minha carteira de identidade brasileira. Nascido na Argentina. Aparece. Nascido na Argentina. Não pode entrar. Argentina não pode entrar com o cara. Não, mas eu não sou argentino, não. Já não sou mais argentino. Não, você é argentino. Nasceu na Argentina. É argentino. Você nunca mais. Brasileiro. Ele pode dizer que não é mais brasileiro, que agora é cidadão italiano. Tente entrar com o carro. Você não deixa de ser brasileiro. Você vai ser brasileiro sempre. Sempre. Não tem nenhuma opção. Que importância tem? Você está submetido a um regime sobre o qual você não tem muitas opções de saída. Por isso que isso é muito importante na hora de um explorar o outro. Certo? Na hora de um explorar o outro. Porque você diz, não, não. Esse troço não está funcionando direito. Eu não quero mais brincar desse jogo. Nesse jogo, sou eu que estou pagando o pato. Como assim? Não quero mais jogar. Não, não tem não querer mais jogar. Você vai jogar. Vai jogar até o final. Você vai pagar 27,5% descontado na folha. Você vai... Você tem uma série de obrigações que vão sendo impostas. Impostos. Impostas. E quando não se... Quando não se revisa os fundamentos de uma sociedade. Então, você tem que... Por isso que você, de tempo em tempo, tem que fazer uma constituinte e você revisar. O que nos une? Por que estamos juntos? Benefício mútuo de todos. Todos têm que ganhar. Todos têm que perder. E entre o que perde e ganha, deve haver um equilíbrio. Então, esta teoria da restituição é uma teoria desenvolvida por Aristóteles há uns 2.600 anos atrás. E ele, com uma equação matemática, demonstra que aquele pedazinho que você tira de A em C se torna o dobro. Que você... O dobro, e que isto tende a se agravar, a profundizar. Por isso que você, para tornar igual, igual, não proporcional, para tornar igual, você tem que... exercer ações afirmativas. Você tem que fazer ações afirmativas. De restituição. Amanhã vou falar um pouco do comércio justo. E vocês vão conseguir enxergar isso. Bom, isto... Estas são das teorias... Se você conseguia... Consegue continuar a ler o capítulo quinto, né? Algumas pensam em reciprocidade e justas em qualquer reserva, como diziam os pitagóricos. Aí ele continua desenvolvendo, desde o ponto de vista matemático, estas teorias da justiça. Mas só fazem sentido se ele tiver um pressuposto de por que estamos em sociedade. Não estamos em sociedade para nos proteger, dirá ele, da violência recíproca, como pretende Hobbes, senão que estamos em sociedade para benefício mútuo. Não diz benefício de todos. Qual é a diferença entre benefício de todos e benefício mútuo? Qual é a diferença? Beneficio de todos? Parece que teria que vir alguém de fora para beneficiar a todos. Beneficio mútuo é um beneficio ao outro. Certo? O que é bom, porque o benefício de todos parece que Deus tem que ficar provendo, o Estado tem que ficar provendo, tem que ter alguém que fique provendo benefícios para todos. É um princípio diferente ao princípio de benefício mútuo. O benefício mútuo não tem ninguém de fora que vai ajudar. É um a um. É a justiça comutativa nas relações um a um. Sempre estamos esperando grandes mudanças de sistemas ou que alguém faça alguma coisa. Não tem ninguém para fazer alguma coisa, só nós. São pontos de partida pré-modernos, tá? Nem os medievais achavam que Deus ia ficar se metendo nas coisas dos homens. Deus não gosta de se meter nessas broncas ali porque não se dá bem. Já crucificaram Ele uma vez. Ficar se metendo nas coisas que... fazer milagre em sábado, distribuir comidas, não dá certo. Então, o melhor é... deixa os homens se virarem e se arrumarem por conta. Diga. 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 Se ele achasse que o escravo fosse igual, ou que a mulher fosse igual, ou que a criança fosse igual, mas não só, para Aristóteles, não é? Entendi. Mas a teoria política dele parte de... de uma igualdade dos homens. Então, dos homens livres, dos homens machos, dos homens senhores. Não mulher, escravo, criança, cachorro, não é gente. Isso está fora. Então, há uma distinção. Agora, nós não somos obrigados a incluir crianças entre os seres humanos. Mas se os incluímos, aí nós temos que aguentar a bronca. O Aristóteles não inclui. Então, ele não tem contradição. A contradição acontece quando você diz que somos todos iguais. E esse todos inclui homens, mulheres, sem distinção de raça, sexo, nação. E aí dentro nós fazemos distinções. Aí, me parece que aí sim nós temos contradição. Mas me parece que em Aristóteles... É a Grécia e são pequenos estados, não tenho uma ideia de universalidade. Mas é pertinente a tua observação. A observação. Consiste em ter uma quantidade igual antes e depois da transação. A minha pergunta é, por que involuntários? O Aristóteles define o voluntário e o involuntário no livro 3. E aí, ah, tu tens que ser a causa eficiente da ação. Tu tens que conhecer as circunstâncias nas quais ela está envolvida. Mas o meu problema é, quando eu vou fazer um tipo de negociação, como eu estaria conectado, pelo menos para quem perde na negociação, o involuntário? Não entendi bem. Se vocês puderem me esclarecer com exemplos. Sim, pode. Me parece... Estes são textos traduzidos. Mas me parece que o involuntário é uma explicação das perdas. Tira o a saber ali. Então, ele vai dizer, entre uma espécie de ganho e uma espécie de perda, os que são involuntários. O que são involuntários? As perdas. Faz sentido, não é? É dizer, ninguém perde voluntariamente. Vou fazer negócio lá, vou vender o carro, vou vender mais barato do que... Não. Então, toda perda é involuntária. Como que você definiria violência? Quando se exerce certa restrição de liberdade involuntária. Eu não tenho nenhum problema em ficar cinco dias dentro do meu quarto, lendo livros com ar acondicionado, me trazendo comida. Mas, desde que seja voluntário. Se não for voluntário, alguém me deixa cinco dias dentro do quarto? É violência. A diferença entre violento e não violento é o quanto de voluntário e involuntário há no processo. É isso? Tá. Por isso que uma perda numa relação comercial é uma violência. Quando você faz o cara trabalhar por um preço menor ao que ele deve ganhar, ou a mulher ganha menos do que o homem ganha, é uma violência, não é uma injustiça, é uma violência. É uma injustiça na forma da violência. A perda é uma violência. Nesse sentido, faz? Oito. Algum outro comentário? O livro quinto é mais conhecido, mas digo, este esquema matemático da restituição. Então, é uma paginazinha só, mas de uma densidade realmente que vale a pena. O livro quinto é mais conhecido, mas também que vale a pena. Porque tem muita luz para o slide. Vocês enxergam o slide? Sim? Ah, está bem. Então, onde você está? O que você inventou sobre a teoria da justiça depois de Aristóteles? Então, não se perde muito tempo se você estuda muito o livro quinto da ética nicômaco e o livro primeiro da ética nicômaco. E o livro primeiro da política são livros reincidentes. E mesmo que não sejam explicitamente comentados, os clássicos das teorias da justiça, seja o Roll, seja o Hart, seja quem for, Dworkin, seja, conhece o livro quinto de Cori Santeasa. E são claros, são curtos, não são cansativos, não são chatos. Eu vou apresentar um pequeno texto que eu trabalhei, Então, vocês veem que eu, por diferentes motivos, acabei me envolvendo com o estudo deste povo da segunda escolástica, e dentro deste povo da segunda escolástica, fiquei trabalhando mais este sujeito meio mexicano, meio espanhol, que se chama Tomás de Mercado, e esse livro que se chama A Suma de Tratos e Contratos, de 1571. E, bueno, me tornei um especialista nesse cara. Então, não sei muito, mas sei um pouquinho mais do que em geral você sabe sobre ele, certo? E me parece que ele traz elementos muito práticos, elementos acessíveis, compreensíveis, desenrolados, para tratar temas muito importantes. Os temas que ele trata são o tema do preço justo, o tema da usura, o tema da escravidão, o tema da restituição, e quando trata da escravidão negra, o trata dentro desse universo da teoria do preço justo e da teoria da restituição. Então, vou ser simplista e vou fazer uma espécie de abstract do que vou apresentar agora, assim, um resumão, e depois eu vou tentar separar e ver como argumento por argumento ele desenvolve isso. A ideia, no século XVI e XVII, em 1500 e 1600, pela influência que Aristóteles tem, pela influência que o direito romano tem nesses filósofos, ninguém é abertamente contrário à escravidão. Nós vimos, ontem, os argumentos dados para a escravidão, gente que não se governa, gente que tentou me matar, gente que comete crimes abomináveis, cuja pena justa só poderia ser a pena de morte e a servidão voluntária em caso de extrema necessidade. Esses são os quatro argumentos para a escravidão. Não são argumentos tão absurdos, não são argumentos tão estranhos, nos resultam um pouco estranhos hoje porque... Por quê? O que repugna na ideia da escravidão? Só para ter uma ideia. O que repugna, me diz? Você, sim. O que repugna, me ajuda porque... A gente pode restringir a liberdade e botar alguém na cadeia? Muito tempo? Ah, bom. Mas os quatro casos que eu coloquei não são sem motivo. O que muda é o motivo. Pode ser, é um bom argumento dizer que a gente é... É contrário à escravidão por causa do motivo, mas se o motivo for bom mesmo, não haveria nenhum motivo para a escravidão. Depois vamos ver por que sou negro e tal. Mas, primeiro, assim, em geral. Vamos pensando juntos, não tenho... Não estou encarnado contigo. Qual é a... Por que repugna a ideia da escravidão? Você não vai ficar politicamente correto. Vamos ver o que está errado, o que tem de ruim. Vamos pensando. Fala. Podia ser feliz? Ser? Ser feliz? Sim. E arruinou isso. Por que? Sobre o domínio de outro. Dependendo do quanto paga também. Tem gente que vai trabalhar para... Ah, não, vou trabalhar no válido silício por... Digo, o quanto mês se tem de autonomia. Trabalha para os outros... Mas, tu estava falando. Diz. Que valores, ideias, conceitos? É, liberdade de ir e vir o Messi muito não tem, né? Dentro do campo um pouco, mas, digo... Parece que o Roberto Carlos fizeram uma entrevista com ele. Pama, um apartamento, 700 metros quadrados de apartamento. Se diz, mas tu quer ir comprar um pão na padaria, tu vai, mas eu não posso, né? Não tem como... Qual é a liberdade que... Que um sujeito desses tem? O Neymar, ou sei lá. O Papa Francisco, que não pode voltar para a Argentina. Qual é a liberdade? Vai para onde? Quanto que ele decide sobre a vida dele? Qual é a autodeterminação que ele tem? Bastante pouca. Mas, parece que o que repugna mesmo, eu diria, pergunto, não seria o fato de que você possa comprar e vender o sujeito? Que o jogador de futebol está muito próximo, mas ele pode dizer, não, não quero. Ele tem essa liberdade de dizer, não quero jogar no Real Madrid. Não quero jogar no Barcelona. É a única diferença do cara poder dizer... Que que eu canto, eu diria? Que que é dignidade da pessoa humana? Você não pode ser comprada e vendida. Agora, ficar trabalhando no mesmo emprego, 50 anos, com o mesmo patrão mandando em mim, eu não podendo brigar com ele, porque senão vou colocar em risco a sobrevivência da minha família inteira, porque trabalha para a única empresa que tem na cidade de Triunfo, no Pólo Petroquímico. Digo, a metade da população do planeta vive assim. Mas ele não é vendido e comprado, o que faz uma diferença bastante grande. Me parece. Fala. Não é objeto. É gente. É gente. Isso é uma diferença substantiva. Fala. Não é natural. Não. Não. Igual que a propriedade privada, igual que o dinheiro, igual... Mas não quer dizer que seja ruim. Pelo fato de não ser natural. Tem muita coisa que não é natural, mas também não é ruim. O matrimônio, por exemplo. Não é natural. Pô, cara. Pô, cara. Fica cabeceando. Fala. O enorme, pô. É bom ou não é bom? É bom? É bom? Ah, não. O sol era tão difícil. O fato de não ser natural não quer dizer que seja errado. mas... Mas estou de acordo que... Mas estou tentando buscar onde que está o fundamento, sabe? Renovável por mais sete. De comum acordo. O que nos faz seres humanos não é a liberdade. Não, você pode ficar... Schumacher está em uma cama de hospital há oito anos, continua sendo ser humano, não tem liberdade nenhuma. Que você não pode ser comprado e vendido. Esse me parece que é um ponto... Agora, preso tem muita gente presa há muito tempo, não tem a liberdade, não sei em que sentido. Mas estou só desafiando. Enor e... Sim, o seu consentimento, no mínimo, não é? É. É. Fala, Jean. Fala, Jean. Não, o que? Não, tá? Não, não tem. Não tem nada. É... É um mistério. Sim, pessoa é um conceito teológico. Diz pessoa na tradição grega? Tem algum texto que fala em pessoa na tradição grega? Nos textos de Aristóteles, de Platão? Pessoa não. Pessoa, personagem. Representação no teatro grego, pode ser. Pessoa como representação. Mas a pessoa que nós falamos pessoa é o que não é representação, que é fundamento. É o fundamento da pessoa. Pessoa é um conceito teológico desenvolvido a partir da teologia trinitária. E pessoa sempre é um conceito relacional. Não há pessoa sozinha. Sempre é vínculo. Não tem pai sem filho, nem filho sem pai. Um constitui o outro. Por isso que o conceito de pessoa é uma das heranças mais ricas que nós temos. Mas sempre é... A palavra seria... Tem uma palavra em hebreu que é perim. Perim é dançar juntos, estar juntos. Se deslocar juntos. Como dançando. Na dança, quem leva quem? Ninguém leva ninguém. Todo mundo leva todo mundo. É um movimento coletivo. De dois, de três, de um grupo. Mas, insisto no conceito de pessoa, acho que vale a pena vocês estudarem, se se interessam por estas questões de liberdade, etc. De fundamentos da dignidade humana. O conceito de pessoa. Porque você trouxe isso de que é um coletivo. Por isso que o morador de rua, ele é pessoa se ele tiver alguma relação. Não há pessoa sem relação. Qual é a relação? Não sei. Alguém... Quando que um sujeito deixa de ser pessoa? Quando deixa de ter relação. Relação. Tem relações mais intensas, que nos torna mais pessoas. Relações mais superficiais, que nos torna menos pessoas. Até um ponto em que a gente não tem mais relação. Começa a se esfriar numa cama de UTI. E daqui a pouco, já se vai. Já não reage mais a nenhum estímulo, nenhum piscarzinho de óleo quando chega alguém para dar um carinho, para dar um banho. Então, aí já se foi. Mas pessoa sempre é relação. Por isso que o respeito à pessoa sempre é um respeito ativo. Nunca é um respeito passivo. Você não respeita a pessoa deixando ela, senão você respeita a pessoa interagindo com ela. Por isso que a relação com o morador de rua e a tentativa de tirá-lo da rua é uma tentativa de torná-lo pessoa como nós. E todo mundo tem como paradigma de pessoa nós mesmos. Sinto muito. É assim. A gente faz isso. Pode estar errado, mas é a maneira como a gente faz. mas não podemos nem deixá-lo na rua nem trazê-lo pelos cabelos para dentro do nosso mundo. Mas tem que haver uma interação para me tornar pessoa e para que ele também se torne pessoa. Estou tentando esclarecer estes conceitos que são fundamentais na hora de a gente ficar indignado com a escravidão. Porque senão a gente fica indignado com a escravidão desde um ponto puramente ideológico. Então, de uma hora para a outra, de 1880 para aqui, 1888 ou 80? 88. 1888 para aqui, a gente começa a achar que cacaca, que feio a escravidão, que feio. como se fosse uma coisa assim meio estética, né? Mas, na verdade, continuamos tendo um sistema que tem algumas características bastante peculiares. E não nos indignam tanto, né? Mas... Bueno, então, onde se há? Fala. Ser comprado e vendido. Concorda com isso? Estou propondo, não quer dizer... Não ser comprado e vendido. O que significa não ser comprado e vendido? Porque você poderia dizer, bom, ninguém me quer, ninguém me compra, então sou livre. Não. Porque... Sou muito feio, sou muito... Ninguém me compra, sou livre. Não. No sentido de não ser considerado coisa. Não ser considerado uma coisa. Não ser considerado um meio para os meus fins. O Kant vai dizer, o outro não é um meio para os meus fins. O psicopata, todo mundo é meio para o fim dele, certo? Essa é a definição, né? De psicopata, o cara que não enxerga no outro um igual, sempre enxerga e está cheio. Todo mundo tem um olhinho meio psicopata. Ficar enxergando sempre o outro, assim, qual é o proveito que eu vou tirar. Mas não ser considerado coisa, não ser considerado objeto, ser considerado fim em si mesmo. Ele tem seus próprios interesses, ele tem as suas próprias finalidades, tem as suas próprias realizações e ele... Quero que ele seja feliz da melhor maneira possível. Ou quer falar mais? Está meio em dúvida, vai pensar. Ah, olha, está bom. Quem que levantou? Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. E aí É, faz sentido. Aquele que trabalha em situação análoga à escravidão, o que ele tem? Ele sofre do quê? De uma perda violenta. Porque ele não está acampando no meio do campo porque ele gosta de enxergar as estrelas de noite. Ele está trabalhando no meio do campo, em situações de extrema precariedade, porque não tem alternativa. Ele está em uma situação violenta, desde o ponto de vista deste análise que o Aristóteles estava colocando. Então, fazemos dez minutinhos de intervalo e quero apresentar o Tomás de Mercado para cerrar o nosso minículo. Então, decíamos, esta geração de escolásticos, Estes são alguns dos ibero-americanos, que sejam peninsulares, espanhóis ou portugueses, e alguns latino-americanos, ou que moraram aqui, ou que influenciaram a América Latina, ou que escreveram seus textos pensando nas experiências na América Latina. Então, todos estes, aqui coloqué só alguns, mas Bartolomé de Las Casas, Luís de Molina, Alonso de Sandoval, Domingo de Soto, Francisco José de Yaca, Epifánio de Moján, são todos intelectuais, acadêmicos, que tratam, entre outros temas, sobre a escravidão negra. Tratam da escravidão negra porque é um ruído, é um ruído. Kant não trata da escravidão negra, não tem ruído. Hobbes não trata da escravidão negra, não faz ruído. Mas, estes caras sentem esse barulho. E vou utilizar um dos textos, que é o texto de Tomás de Mercado, que tem um capítulo no livro segundo, dedicado ao capítulo 21, intitulado, este é o Tomás de Mercado, tem as suas obras, o comentário ideológico de Pedro Hispano e a suma de tratos e contratos. Nesta suma de tratos e contratos, no livro segundo, capítulo 21, ele trata sobre o trato dos negros de Cabo Verde. Trato é compra e venda, sobre a compra e venda de negros, dos negros de Cabo Verde. Então ele parte... Bom, não sabemos que é um texto filosófico, porque ele tem uma sistematicidade, um desenvolvimento de um raciocínio. Tem primeiras premissas, segundas premissas e conclusões. Então as primeiras premissas dele nesse texto, vamos dizer... O autor parte de três supostos. Que o rei de Portugal tem autoridade e age de boa fé sobre as coisas do chamado Cabo Verde. Segundo, a legitimidade teórica da escravidão. E terceiro, os abusos e injustiças que efetivamente acontecem. Esses são os três pontos. Decíamos a legitimidade teórica da escravidão. Eu coloquei três, ele coloca... Eu coloquei quatro, ele coloca três. Ele coloca a guerra, a punição e a servidão voluntária. Para tratar o tema da escravidão, o autor vai colocar alguma luz sobre o direito relativo à escravidão para tratar dos fatos e a sua moralidade. Começa assumindo a legitimidade, a legítima jurisdição que o rei de Portugal tem sobre nativos africanos e as leis ou pragmáticas que estabelece e promulga sobre contratação e venda deles. Quer dizer, a jurisdição é um tema muito importante porque você só pode legislar, decidir, opinar, proibir e permitir se você tem jurisdição. Se você não tem jurisdição, você não pode. Então, a primeira premissa, o rei tem jurisdição. E ele não vai questionar a jurisdição que o rei de Portugal tem porque vai se meter em problemas. Então, ele vai partir para o segundo ponto, que é ver quais são as justificativas para a escravidão. Ou seja, justificativas para a escravidão são essas três que é alguém prisioneiro de guerra que acaba sendo submetido à escravidão como um benefício para ele no lugar de retirar a vida, apenas retirar a liberdade e a autonomia como castigo por crimes e a servidão voluntária. Ele vai dizer, o mercado será breve no tratamento que dá o direito para imediatamente se dedicar mais longamente aos fatos, isto é, a como efetivamente se dá esse comércio. quanto ao direito, dirá que prender e ou vender negros é lícito e de ius gentium. De ius gentium significa, não é de direito natural, mas é um direito constituído pelos homens como um mecanismo adequado nas relações internacionais. fundado na autoridade de teólogos, assim como é o direito de gentes, a divisão e distribuição das coisas, da propriedade privada, etc. Retomando a tradição jurídica a respeito, dirá que há bastantes razões e causas pelas quais se pode ser cativo, cativo, prendido e vendido. E elenca as três razões clássicas. Pela guerra, quando os vencedores escravizam os perdedores, pelos delitos públicos, quando alguém comete determinados crimes que prevêem como pena a perda da liberdade, e quando os pais, em extrema necessidade, exercem a sua faculdade natural de vender os seus filhos para garantir a própria sobrevivência. O autor faz uma ressalva importante ao dizer que entre os cristãos essas práticas não se realizam. mas se costuma muito geral, inclusive uma prática sem exceção, dirá ele, nas demais nações e gentes. Tomar como escravo o cativo e vendê-lo. Ele se deterá a comparar não só as práticas dos cristãos relativas aos não cristãos, mas níveis de civilidade de acordo com os graus de politização. Este é um ponto importante. Comparando as comunidades, as populações da Guinéa Equatorial, com os nativos americanos, tanto do México como do Peru, defenderá ele que nestes últimos, as populações reconhecem, além dos seus líderes locais, uma autoridade política superior em Michoacán, os do México e no Cusco, no Peru. É dizer, as pessoas que estão politicamente organizadas, que têm instituições, que têm hierarquias políticas, que têm hierarquias locais e reconhecem hierarquias imperiais, bom, esses têm um outro estatuto civilizatório que os afasta da condição de escravos. Pergunta, por quê? Por que os afasta da condição de escravos? Porque para escravizar, em caso de guerra, os mecanismos para determinar uma guerra justa, quando você tem instituições muito consolidadas, é mais difícil, porque você tem que declarar guerra, o outro tem que aceitar a declaração de guerra, o outro tem que estar disposto a guerrear, tem que acontecer efetivamente a guerra e efetivamente você tem que vencer a guerra e pegar os prisioneiros e torná-los escravos. É dizer, há uma burocracia na guerra muito mais sofisticada quando você tem instituições. Agora, quando você não tem instituições, como é o caso dos africanos sub-Sahara, debaixo do Sahara, não tem instituições consolidadas, declarar guerra é declarar guerra a um cacique individualmente, no meio da noite, que o outro acolhe essa briga e você o torna escravo. Então, é muito mais fácil esse processo de declarar guerra e tornar escravos dentro de ambientes onde as instituições políticas estão enfraquecidas. Bom, a importância da... Esta é uma nota de rodapé. A importância da... solidar, da solidez, da força que as instituições políticas têm numa nação são fundamentais para a sua liberdade. Desde 1571, certo? Com instituições políticas fracas, a proximidade e a escravidão é maior. Essa é a tese do mercado. Para ele, os africanos são politicamente organizados de maneira diferente ao resto, sendo estes ordenados em pequenos senhorios e reinos onde cada povo tem o seu senhor e rei e onde, diz ele, não se reconhece um príncipe supremo a quem todos obedeçam e respeitem. A esta fragilidade política, o autor atribui as constantes guerras e lutas por cativos, a arbitrariedade das leis e a futilidade dos motivos pelos quais os pais vendem os filhos. Nesta argumentação desenvolvida por mercado, encontramos uma valorização da política aos moldes aristotélicos, onde se identifica a escravidão como a falta de autoridade e leis e não como uma aptidão natural ou um tipo de barbárie em relação aos não cristãos. A escravidão seria justificada teoricamente e praticada de acordo com o grau de civilidade ou desenvolvimento político dos diferentes povos, de tal maneira que os cristãos já não praticariam a escravidão por nenhum dos três motivos políticos, substituindo a escravidão em caso de guerra por prisões e resgate, os delitos por penas e a necessidade dos pais pelo mandato da caridade. Está claro para o mercado que quem escraviza não é o português ou o espanhol, mas o nativo e seria justificado se for nestes casos elencados, prisioneiros de guerra, delitos graves e necessidade de supervivência dos pais. Se forem estes os casos, são os únicos que justificam o comércio de escravos negros, mas o autor levanta suspeita sobre se efetivamente são estes os casos e relata evidências contrárias e que suspenderia a legitimidade de tal comércio. ele não suspeita da legitimidade teórica da escravidão, ele suspeita que efetivamente seja esse o caso dos escravos africanos. Isto suposto, dirá ele, seja a conclusão geral de que todos os que vêm por um destes três títulos podem se vender e mercar e levar a qualquer lugar, porque qualquer deles é bastante para privar ao homem da sua liberdade se é verdadeiro. Mas é o mal a estes três lícitos insuficientes se misturam infinitos fingimentos ou injustiças que vêm enganados, violentados, forçados e frustrados. Este é o momento de inflexão do argumento de mercado. Declara ele saber que são efetivamente poucos os africanos detidos e vendidos com causa justa. A título de guerra se misturam a título de guerra se misturam ser muitas ou quase todas injustas. São todas, são muitas ou quase todas injustas. A título de guerra, porque essas guerras não são guerras justas. Como os portugueses e castelhanos dão tanto por um negro sem que tenha havido guerra, andam a casa uns dos outros como se fossem feras, viados. Desta maneira, vêm infinitos cachivos contra toda justiça. Destaca mercado que a injustiça também acometem os próprios etíopes. Etíopes é o nome técnico que os acadêmicos da escola de Salamanca e toda escola da tradição ibero-americana atribui a africanos. Se você lê um texto e aparece etíope, etíope significa africano, certo? Não quer dizer que seja da Etiópia, certo? Então, destaca mercado que a injustiça também acometem os próprios etíopes que vendem os próprios por causa da sua bestialidade e cobiça. Relativo ao título de castigar delitos, chama atenção para as arbitrariedades, falsos testemunhos, emboscadas, onde se prendem famílias inteiras para serem escravizadas e vendidas sem nenhuma garantia de justiça. O mesmo se diz da prerrogativa dos pais em extrema necessidade, onde se banaliza e se vendem os filhos na praça por qualquer motivo fútil. De tal maneira que o mercado coloca a ênfase do argumento do seu capítulo aos desvios cometidos pelos que, em teoria, teriam a prerrogativa de vender escravos, levantando suspeita sobre a sua justiça. Os doutores escolásticos irão exigir o respeito à justiça comutativa como imperativo da moralidade, mas também e sobretudo como exigência da racionalidade, isto é, o nível inteligível da análise. de acordo com o mercado, aquilo que foi acordado em benefício de todos, vida em comum e cooperação para a satisfação mútua das necessidades, não deve beneficiar ou prejudicar a uns mais que a outros. O pressuposto moral no esquema escolástico exige o sustento da ração. Da parte dos compradores, espanhóis. Então, quem escraviza não são nem os espanhóis nem os portugueses, quem escraviza são os próprios etíopes, os próprios africanos. Os portugueses compram e vendem. Então, o mercado não se dedica a julgar, apesar de ele colocar sua suspeita a legitimidade da maneira como são escravizados, mas ele vai julgar muito rigorosamente o comércio que se faz desses africanos. Da parte dos compradores, no caso os espanhóis, também evidencia abusos entre os que denuncia o engano cometido pelos europeus ao atrair os negros aos barcos com quinquilharias. Espelinhos, né? E partindo rapidamente configurando o que chamaríamos contemporaneamente de secuestro. Denuncia igualmente a crueldade no tratamento relativo aos cuidados com as vestimentas, a comida e a bebida, exibindo um domínio de dados concretos e detalhes do transporte características de que está muito familiarizado com o mercado. O autor se esforça por demonstrar que estas irregularidades e usos terciversados da legítima justificativa da escravidão se vê em crescente aumento pela constante valorização do negro nos mercados e que a maioria dos negros comercializados tem como origem, diz ele, o engano ou o titânico cachiveiro. O cachiveiro. Aqui fica evidente que o mercado não tem como referência teorias anti-escravistas, mas uma teoria da justiça de origem aristotélico-otomista e um trato humanitário dentro da tradição cristã. Compara o tratamento dado pelos comerciantes cristãos aos negros como muito mais cruel que o ministrado pelos turcos aos cristãos e que era criticado na época, sobretudo se se considera que os negros eram batizados, ainda que de maneira de uma maneira que o mercado vai criticar pela falta de preparação para o sacramento e falta de consentimento destes adultos, mas que estritamente eram cristãos e recebiam um tratamento indigno de tal condição. Se desde o ponto de vista moral é considerado tão cruel o trato dado aos negros africanos na sua captura e translado, é obrigação para um doutor da escola de Salamanca explicar isto desde outra base qual seja a do direito natural. Para o mercado, se bem é verdade que na perspectiva do direito de gente a escravidão é uma prática legítima, esse mesmo direito restringiria o modo como se pratica e para isso e para isso necessita argumentar exhaustivamente. A força e violência com que é realizado o trato é razão suficiente para não participar de tal injustiça independentemente do esforço que tenha significado o comerciante a compra e transporte dos escravos. Esta restrição se justifica por um princípio evidente para o mercado de que a má fama relativa à origem do produto por alguém comercializado é suficiente para a não adquisição do produto. Então, ele apela à lei natural. A lei natural para o comércio vai dizer que toda compra lícita deve ter como suposto a boa origem do bem. Você não pode comprar um boi uma carga de soja ou um carro se você não tiver alguma certeza de que esse produto é de origem legítima. O que acontece se o produto é de origem ilegítima? O que acontece? Se você compra um produto se você compra uma carga roubada por exemplo mínimo, mínimo, mínimo você tem que devolver. Certo? E mínimo, mínimo, mínimo você não vai pegar a grana de volta. E você tem que devolver para quem? Para aquele que lhe vendeu? ou para o dono original? Para o dono original? Então, você está ralado. Por isso que você tem que ter muita precaução por duas razões. Primeiro, porque o bem pode ter uma origem malversada, uma origem dúvia. Então, não se deve comprar um produto que não tenha um mínimo de garantias de que é legítima. A origem é legítima. Só pena de que você tenha que devolver esse produto ao dono original e não receber em troca nada. Passamos isso? Então, isso é um princípio da lei natural. Não é um princípio do PROCON. Isso é assim porque é assim, sempre foi. Pode comprar coisas que tenha alguma suspeita. Bom, o comércio de negros está sob suspeita desde a sua origem. Desde 1500, o comércio de negros está sob suspeita de ter sido ilegítimo. Qual é a justificativa do comerciante? Eu estou vendendo o que me venderam. Certo? Estou vendendo o que me venderam. Assim como me venderam, estou te vendendo. Estou ganhando quase nada em cima. Quase nada. Não é razão suficiente. Você é obrigado a saber. mas mesmo não tinha nada a ver com isso. E se eu não comprar, outro ia comprar. E se você não comprar, outro vai comprar. Se você não quiser comprar, vai ter quem compre. Então, o mercado ataca a escravidão negra desde o ponto de vista de uma ética da justiça comercial. E não desde uma justiça antropológica, digamos. E diz, bom, você vai ter que devolver se for demonstrado que a sua que a maneira como foram escravizados não foram legítimas ou não foram uma das três guerra, crime ou extrema necessidade. E você vai ter que devolver. Você está na Bahia e você descobre que esse africano foi indevidamente escravizado. Você vai devolver para quem? Você vai voltar num barco, vai levar de volta para onde? Ele vai estar correndo mais perigo sendo devolvido. Ele não sabe exatamente de onde que saiu porque ele foi embarcado num porto mas a origem do povo dele ninguém sabe. Dificilmente ele mesmo saiu. Então desde o ponto de vista da justiça restitutiva você tem que devolver não era isso que nós estávamos falando estamos desde ontem que você pegou uma coisa indevida de outra você tem que devolver. você vai devolver de que maneira? Nós tínhamos visto até aqui dois tipos de bens os bens materiais que você devolve e os bens imateriais como bem como a fama como a honra mas nós temos agora um outro tipo de bem que um bem humano que você vai devolver como para quem que você não tem alternativa você tem um imperativo de devolver Deus vai lhe perdoar o pecado mas você continua obrigado a devolver então ele vai apelar estamos aqui é tudo lógica né aqui não tem nenhum argumento falacioso você não vai ter condições de devolver nem que você queira porque não tem barco que vai daqui pra lá levando negros só de lá pra cá você vai ser condenado porque você não vai conseguir devolver você vai estar mais encrencado então que para que seja uma venda e compra lícita é necessário que eu esteja seguro de que seja próprio do mercador aquilo que vende eu tenho como justo título ao menos requer que não tenha fama do contrário e como tem fama do contrário efetivamente os negros tinham fama de ter sido injustamente escravizados você não pode comprar antes mandam as leis civis que uma vez constatada a violência ou o engano que se lhes tenha feito se lhes restitua perfeitamente a liberdade perfeitamente significa em termos filosóficos completamente perfeito não é um adjetivo qualificativo se não quantitativo completamente integralmente como que você vai restituir integralmente a liberdade ainda você ficou todo o dano que lhe foi causado no transporte todo o dano que lhe foi causado na comercialização todo o dano que lhe foi causado no trabalho escravo que ele exerceu você teria que reparar pecuniariamente ademais foi violentamente convertido a fé cristã de maneira violenta e antievangélica porque a grande desculpa do comerciante era nós estamos convertendo gente estamos convertendo gente para evangelização e provavelmente ele seja melhor educado e melhor aproximado a salvação se ele estiver no ambiente cristão do que se estiver no ambiente africano então essa conversão forçada também deve ser reparada então você vai vendo a quantidade de argumentos que o mercado vai colocando para desestimular a compra de escravos por outro diz há um elemento mercadológico que é quanto mais as pessoas queiram comprar escravos mais paguem por eles mais injustiça será cometida da parte daqueles que escravizam que são dos próprios africanos quanto mais você pagar pela madeira da Amazônia mais paraenses haverá cortando madeira na Amazônia mas é porque se paga muito não porque o sujeito gosta de acabar com a própria floresta é o comércio internacional que inflaciona que produz o desmatamento o o Tomás de Mercado diz bom há uma possibilidade para um comércio justo de escravos essa possibilidade é que seja checado caso a caso cada escravo comprado para certificar a origem uma espécie de certificação de origem do produto um selo de origem assim assim como os vinhos etc você tem você teria que se certificar se foi legitimamente escravizado por guerra justa se foi legitimamente escravizado pelo cometimento de um crime ou se foi legitimamente escravizado por servidão voluntária mas isso exigiria um trabalho impraticável economicamente porque o preço desse escravo teria que ser muito mais alto porque você ia ter que levar um monte de tempo certificando isso seria praticamente impossível então ele diz um dos princípios da lei natural para o comércio é que você não se dedique a comércio de coisas que são dúvidas ou difíceis de certificar então não faz esse tipo de negócio se dedica a outro tipo de negócio tem uma série de negócios a ser desenvolvidos e aí ele elenca uma série de exemplos de negócios que podem ser legitimamente desenvolvidos sem ter que passar por todo esse processo de checagem da origem do produto então vou finalizando esta apresentação da tese do Tomás de Mercado relativo à escravidão negra e como ele faz uma curva para afinal ninguém sabe exatamente eu não consegui falar com ele ainda mas ninguém sabe exatamente se ele ele faz isso como um mecanismo retórico contra a escravidão e em defesa dos negros escravos de origem africana que vinha populando ocupando América Latina ou se ele realmente acredita que é legítimo que existam escravos desde que em condições humanitárias eu me inclino por dizer ele é filho do seu tempo em 1600 se entendia que haveria uma escravidão legítima dentro dos parâmetros aristotélicos mas que exige uma exige um uma série de condições que lhe colocam limites e que tornam efetivamente efetivamente impraticável então determina o texto o bom conselho não aconselha somente o melhor se não é factível efetivamente não é factível mas o que pode ser de fácil execução especialmente em estes negócios de mercadores o bom conselho é não se meter em coisas difíceis de difícil prática e mas ao mesmo tempo nós vemos um sofisticado mecanismo argumentativo para preservar e evitar o comércio de escravos já em 1571 são os 300 anos antes da lei da lei áurea assinada aqui no Brasil 1571 há outros autores desses que eu enumerei no começo sobretudo esses dois últimos Francisco de Jaca e Epifânio de Morra que são dois capuchinhos e os dois são efetivamente anti-escravistas e eles são radicalmente contra a escravidão de qualquer gênero mas você vê que são 100 anos posterior a tomar de mercado são de 1650 ok há uma discussão ali de 100 anos mas bueno só para mostrar alguns dos dos mecanismos provavelmente hoje não tenhamos problema da escravidão negra mas se a gente fosse para o âmbito da preservação ambiental a pura proibição não é suficiente parece que se a gente não tem políticas econômicas de preservação e de sustentação a gente vai ter dificuldade de manter o modelo econômico que nós temos e digo modelo econômico que nós temos não estou falando exclusivamente do Brasil sino dos acordos internacionais dos pactos internacionais do comércio se a gente não criar restrições a modelos de produção provavelmente a gente vai ficar 300 anos cometendo os mesmos abusos que estão sendo cometidos agora a um custo altíssimo e sem condições de restituição porque depois que você desmata não tem como voltar depois que você polui depois que você acaba com os rios é muito difícil de restituir uma certa harmonia ou uma certa ordem relativa ao ser humano assim que bom mais ou menos isso não sei o que vocês têm de comentários ou de acréscimos ou de perguntas sobre isto e termina o texto dele apelando também para um princípio de universalidade que é interessante que diz os mesmos princípios que valem em Salamanca são os princípios que valem em Cabo Verde não há princípios que são bons em Salamanca e ruins em Cabo Verde se são bons em Salamanca são bons em Cabo Verde certo? os mesmos princípios são os mesmos que regeriam ou deveriam reger os seres humanos no planeta inteiro a gente gosta muito de determinados princípios para uns lugares e outros princípios para outros lugares que são os mesmos Então, é isso, não é? O Tomás reúne a teoria do preço justo com a teoria da justiça, com a teoria da restituição com a escravidão negra, num único modelo ali, interessante. Um bom exemplo de uma boa tese, juntando elementos diferentes. Tem um livro relativamente curto, tem umas 300 páginas. Se vocês colocarem suma de tratos e contratos na internet, suma de tratos e contratos, tomada de mercado, em 1571, aparecem duas edições, uma edição mais moderna, mais recente, em espanhol, fácil de ler, mas, sem paginação, já está para citar. Para citar, não consegue. Mas se você colocar suma de tratos e contratos, tomada de mercado, em 1571, aparece uma edição de 1584, escaneada, muito bonita, no espanhol um pouco mais antigo, mas tem paginação, e um bom lugar de trabalho. Para quem encerra um minicurso, para mim foi um prazer, partilhar estas três tardes com vocês, neste ambiente agradável, com gente tão diferente, de tantos lugares e oleares, e quem está fazendo a disciplina do Minter ou de Inter, a gente se encontra amanhã de manhã, ainda temos amanhã de manhã e de tarde, falar um pouco mais de filosofia e economia, e eu não sei se é nesta sala ou nesta, mas de noite vocês perguntam para o Denis, ele vai dizer. Está bom? Muito obrigado, então. Até uma próxima.